Alô, amigos, olha, eu tenho o maior prazer em recebê-los aqui e já posso avisá-los também, né? Se preparem, porque se vocês nunca passaram vergonha comigo, vocês não vão escapar hoje, porque eu vou me apresentar, cara. Eu vou cantar para vocês uma música que... Olha, ela tem parte assim da minha vida, a letra. Não fui tão bem sucedido como o autor da música, mas não tenho nada que me queixar. Pelo contrário, eu tenho que agradecer a presença de vocês, em especial a minha família, minha mulher Amarilha querida, minhas filhas, nossos dois netinhos, e espero que a gente comemore juntos aqui, relembrando com brincadeiras, né? Como sempre, não poderia deixar de ser. É uma música que eu vou cantar para vocês, My Way, porque no meu caminho, talvez eu tenha cometido um engano. Eu deveria ter seguido o rumo da música, mas Deus quis que eu fosse trabalhar nessa merda desse futebol, tá? Nessa loucura de futebol aí. E eu trabalhei até esse ano, cara. Agora eu estou de férias, férias gerais, e posso me dedicar ao que eu realmente sei fazer, que é cantar. Agora eu estou de férias e ouvir, porque eu estou de férias, e acho que eu enfrento a última ocultão. My friends, I've said it clear Is that my case, I'll be uncertain I've lived, I've lived, I've traveled, I've traveled, and I'm high away And more, much more than this, I did in my way Regrets, I had a few, but did again, to fill the mission I knew, I had to do, answer my truth, without exam, beyond I planned, each riding course, each careful step, along highway And more, much more than this, I did in my way Yes, there were times, I'm sure they knew When made of more, then put it chill But I thought it all, when there was thought I dated then, it's been a long I faced it all, I stood at all I stood at all, and did in my way Love, I love and cry I had my fear, I had my fear, my shirt in losing And now, after yourself saying, I fired it so, so amusing The thing, I did in my way, the thing, I did in my way And I didn't try away, oh no, not me no I did in my way, the thing, I did in my way Yes, there were times, I'm sure they knew When made of more, then put it chill But I thought it all, when there was thought I dated then, it's been a long I faced it all, I stood at all And did in my way And did in my way